Muito obrigado. E se você quer ficar por dentro dos julgamentos do Supremo Tribunal Federal, confira agora alguns dos assuntos previstos na pauta desta quinta-feira. A pauta desta quinta abre com o Imposto de Renda. O RE 582.525 volta à pauta de julgamentos. O recurso extraordinário foi apresentado contra a decisão do TRF da terceira região. O questionamento é contra a determinação de não se descontar da base de cálculo do Imposto de Renda de Pessoa Jurídica a contribuição social sobre o lucro líquido. Já o tema matéria penal está em três processos da pauta. Inquérito 3.228, Inquérito 2.915 e os embargos de declaração na ação penal 516. Os inquéritos contêm denúncias contra parlamentares por calúnia e difamação e crimes contra a honra. Na ação penal 516, foram apresentados embargos contra a condenação imposta no julgamento da ação. Na pauta ainda, ações diretas de inconstitucionalidade sobre o tema separação de poderes e federação. A DI 3.885, A DI 2.818, A DI 2.926 e a ação direta de inconstitucionalidade 3.193. As duas primeiras são contra leis estaduais que determinam que embalagens reutilizáveis, como garrafões de água, poderão ser usadas por empresas concorrentes, independentemente da marca gravada pela empresa titular do recipiente. A terceira é contra leis que tratam da organização da Polícia Civil no Estado do Paraná. Por fim, a ação direta de inconstitucionalidade apresentada contra a Lei Estadual de São Paulo, que dispõe sobre o uso, pela Polícia Civil e Polícia Militar do Estado, de armas de fogo apreendidas. Mais detalhes no site do Supremo Tribunal Federal www.stf.jus.br